Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui em Mucuge, né? Chapara Diamantina. Hoje estou aqui de frente desse cemitério, né? Que eu vou chegar daqui a pouco lá, pra gravar quer dizer, né? Claro. E mostrar um pouco aqui, né? Desse local, dessa cidade maravilhosa. A cidade está aqui, pessoal, no meio das pedras, né? Mucuge. E eu vou acabar de chegar onde é ali. Bora lá. Ali tem um pessoal do canal também, né? De outro canal ali. Aqui, esse cemitério aqui, pessoal, é visitado por vários turísticos, entendeu? Várias pessoas do mundo, né? Vem visitar isso aqui, esse cemitério. Pra vocês verem. E lá no meio das pedras mesmo, entendeu? Chega mais de perto lá pra vocês verem. Aí, pessoal. Tô aqui mais minha esposa, meu filho aqui. Arledi, meu filho do Antônio. A entrada, pessoal, como que é? Hoje é... É... De 7 de março, né, pessoal? 7 de abril, quer dizer. Boa tarde. 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 Vou subir aqui pra vocês verem como que é aqui. Aqui mais cedo teve bastante gente aqui, né? Visitando esse local aqui. Aqui é uma subida, pedra pura. Como vocês estão vendo aí, ó. Tudo em cima da pedra Das pedras Né Mucuge, Chapada Diamantina Aqui fica em torno, pessoal De 450, 500 quilômetros de Salvador Né Vai subir, não? Não, só dá para o peso Ó, pessoal, vou fazer Vou filmar sempre, assim por causa do Raio do sol Aqui tem um guia aqui, né? Ele Sempre fica aqui Já vim outras vezes gravar aqui Hoje ele não está, não Ó, pessoal, essa água aqui, ó É da Das pedras aí em cima, ó Aí em cima Fica Fica minando água, assim, ó Peço, pessoal, que se inscreva no canal aí Quem não for inscrito ainda Deixe joinha, né? Compartilhe nosso vídeo Pessoal, ativa o sininho Para que Você não perca nenhum vídeo do canal Vou queimar na frente Vai lá, cabeça! É tudo limpinho aqui, pessoal Tudo limpo, né? Vocês estão vendo ali Não tem Chujeira nenhuma Aqui já estou chegando no final já Né? Para vocês verem, pessoal Que é só pedra, ó Tem esse Santo Antônio Esse É Me passou não, pessoal Chique, chique Né? Agora eu vou botar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quero lembrar, pessoal Que Eles não fazem mais enterro Nesse cemitério, entendeu? Como é cemitério histórico, né? Aí eles deixaram mesmo só Para visitação, né? Ali está meu final já Pode descer? Boa tarde Boa tarde Só que não enterra mais Né? Eu vi conversa aqui Que é um italiano Tem italiano também aqui Entendeu? É tanto que Acho que no Brasil Só tem No mundo Só tem dois Tem aqui E na Itália Aqui é Cemitério Como é que está? É um cemitério É Bizantino Bizantino Que só tem dois No mundo, né? Aqui no caso Mais não enterra mais ninguém aqui Não, não E essas coisas novas aí? Essas coisas novas? Essas aí Aqui embaixo Só aqui embaixo Cá em cima não É É Com certeza, né? É Aqui é bom a gente fazer Sempre vir aqui com Com um rapaz Que trabalha aqui Com guia É Isso Hoje ele não está aqui Isso é É Esse é devagar Que é só pedra mesmo Tem um povo lá em cima É É o raio do sol É o raio do sol Tá nas pedras em cima Tá nas pedras em cima Tão vendo agora Tão vendo agora É É Não dá pra gravar Pra casa do raio do sol Lá em cima Boa tarde É É isso aí É isso aí pessoal Mais um vídeo do canal aí Né Aqui na Chapada Diamantina Mocuji Né É É É Aqui no Frente do cemitério Cemitério turístico De Mocuji Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau